Olá, policiais civis. Meu nome é André Henrique, sou diretor jurídico do SINPOL-DF e estou aqui com a doutora Thais Jorge, sócia do escritório Machado Goba Advogados, que presta assistência jurídica ao SINPOL-DF. Hoje, iremos esclarecer alguns pontos-chave da ação que o SINPOL moverá com o objetivo de obrigar o Distrito Federal a pagar os valores suprimidos do auxílio alimentação de policiais civis entre os anos de 96 e 98. Olá, policiais. Bom, nosso escritório está em fase de triagem dos policiais civis sindicalizados e de sua documentação para ingressar com a ação. Os documentos necessários são RG e CPF, comprovante de residência, ficha financeira e um parecer contábil produzido por um contador de sua confiança, que indique o valor que foi suprimido do sindicalizado. Após a triagem, faremos o envio do contrato, procuração e declaração de por suficiência para aqueles que não possuem condições de arcar com os custos do processo. E esses documentos deverão ser preenchidos pelo policial civil e enviados novamente ao escritório. É importante ressaltar neste ponto que, caso haja um indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por parte do juiz, o escritório entrará em contato com os sindicalizados para solicitar o pagamento das custas parciais. Se você já enviou os documentos, mas ainda não recebeu uma resposta, pedimos que aguarde a resposta do escritório por e-mail, pois faremos a divisão dos filiados em grupos de até 10 pessoas por ação e enviaremos tanto o número da ação quanto o grupo ao qual pertence. O Simpol, em conjunto com os escritórios parceiros, atua constantemente em busca de melhorias para os sindicalizados. Por isso, ficamos à disposição de todos vocês para sanar eventuais dúvidas relacionadas à ação. Conte com o seu sindicato!